É um grande ídolo que aí está entrando, representando a realeza, o reino Unido. Veio o representante de sua majestade, aí está Fritz Bulldog. É um super atleta inglês. Aí está, portanto, o grande momento, a apresentação do Fritz Bulldog. É um lutador portíssimo, repare só. Supercat era a manchete, a grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano, de combate à calvície. Peça o seu, 011-287-5000. Olha o Halovic, já levou, e o Bulldog está lá, chamando ele para a luta. Passou, pega só como ele levanta, levanta. E volta como se estivesse fazendo um exercício de peso. Olha bem, olha como ele joga com violência, o adversário não está blando. Halovic, foi para fora, balançou a roseira, Fritz Bulldog. Está aí, Valadarzinho, um grande lutador. Ele tem que dar uma palmatória, sabe tudo, está vendo? Realmente não tem nem como torcer contra. Aí o Bulldog é o lutador inglês. Fritz Bulldog. Agora, a reação lá do Halovic. Pegou firme. Olha o toco que ele deu no rosto do Bulldog. Mas ele é muito forte, ele tem garra. Ele sabe assim virar. Veja como ele puxou com o braço só. Para lá, para cá. E agora faz lá. Um deslocamento de base no braço esquerdo do Halovic. É o deslocamento de base, ele faz a torção e ele tenta pegar. Para lá, para cá. Acha nada, acha nada, hein, Bob Leal. Nada, nada, nada. Realmente uma figura sensacional. Olha como torce, olha como torce o braço. Ah, mas aí para arrancar o braço. Levou o contra-golpe nos olhos, hein. Levou o contra-golpe nos olhos. Olha a cabeçada que ele tomou. Olha a cabeçada que ele tomou. Opa, o direto, o direto. De mão fechada, hein, Bob Leal. Olha só. Deu Brits novamente. Fez lá, empinou a bandeira. Empinou a bandeira. Está tirando, hein. Olha, fez lá. A bandeira pode até ter a imobilização, hein. Opa, na roda gigante. Para destruir inteiramente o Halovic. Deixando o Halovic de calção na mão. No bagaço, olha só. Jogou no corner. Opa, deixou o cotovelo de ferro. Deixou o cotovelo de ferro o Halovic. Foi para a segunda corda. Pulou, mas saiu o Bulldog. Fez uma defesa como o Taparão, hein. Levou bonito na parada, olha só. Olha o slam que ele deu. Um, dois, três segundos. Encostamento no palco. Vitória do Brits. Bulldog. Olha a terceira torcida. Um grande representante do Reino Unido na WWF. E então, você gostou?